Obrigada, Sr. Presidente. Saudações iniciais ao Sr. Ministro, à Sra. Secretária de Estado e a todos os colegas deputados. O acesso à ciência e ao conhecimento constitui um dos indicadores do nível de desenvolvimento de um país e de uma sociedade. Portugal, nesta matéria, tem uma situação que eu considero preocupante. É um dos países da OCDE com menor porcentagem de diplomados no ensino superior, numa franja de população entre 25 e 64 anos que precisa de ser diplomada, de ter formação superior. Por isso, Portugal assumiu o desafio de atingir em 2020 40% da população com grau superior na franja etária de 30 a 40 anos. Isto exige, efetivamente, ações concretas de alargamento da base social do ensino superior. A questão que eu coloco é esta, que estratégias, que medidas estão pensadas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior para alargar essa base social do ensino superior, de forma a podermos atingir os objetivos que nos propusemos em termos de porcentagem de diplomados. Muito obrigada.